Ô, e aí, mano, que hora que vai ser, cara? Mano, que hora que vai ser? Ah, então não falei, eu vou falar agora, tá ligado? Ô, louco! Ô, parça aí, mano, ô, parça aí! Que que foi aí, o quê, mano? Que que foi, menino? Mano, eu tenho o cara exato para a banda, mano, que canta. O Boris Lee é muito da hora, menino. Quem é, mano? Quem é, mano? Quem é? Eu, o melhor cantador de música! É música? Oi, mano. Então, canta aí pra mim, Vika. Canta aí. Beleza, mano, beleza. Que tu não me ferro para cantar essa mosquitão? É sobre isso. Eu tô falando pra você cantar a música. Você é o pior, mãe. Eu não quero você não, vai. Tô demitido.